Olá, sou Daniela Branco e estamos no Ternura News pelo nosso Jornal Matutino e hoje num local improvisado, mas num estúdio, digamos assim, aqui na DNA Máquinas. Eu converso com o Juliano, como é conhecido, Juca, da DNA Máquinas, ele que impossibilitou de ir até os nossos estúdios, porque ele resolveu dar um de Neymar no futebol e aí hoje está com a perninha aqui engessada. Foi um chute a gol, foi isso, Juca? Isso mesmo, Daniela. Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Realmente, eu acabei fraturando o tendão de Aquiles. Fui chutar a bola, chutei o chão, não tem esse dom, então fazer o quê? Acabei me machucando. Bom, mas eu acho que agora é ficar de molho, mas no atendimento diário aqui na nossa loja DNA Máquinas, nós estamos aqui no escritório do Juca. É possível conversar, é possível bater um papo, conhecer um pouco mais sobre essa empresa que atende a Ibitinga e toda a região, falando do ramo de serviços, no conserto, na venda, revenda de máquinas focadas, voltadas para os fabricantes de enxovais e bordado de Ibitinga. Juca, conta pra gente, inicialmente. Seu nome é Juliano, muito conhecido, apelidado de Juca, que não tem nada a ver com DNA Máquinas. Como que surgiu essas siglas DNA? Como que aconteceu tudo isso? E quando tivemos a inauguração da DNA Ibitinga? Daniela, eu estou no ramo desde 2006, na parte mecânica, tanto de máquinas industriais como máquinas computadorizadas. De 2011 pra cá, eu resolvi abrir a loja. E procurei uma pessoa capacitada, pois eu não queria colocar meu nome ou algo parecido de peça, de máquina, as coisas que já tem no mercado. Então, eu resolvi procurar uma pessoa especializada e ela me perguntou qual era o meu ramo de atividade. Esse meu ramo de atividade já era a parte mecânica. Então, ele disse DNA Max, pois já estava no sangue. Então, eu achei muito bom e gostei desse nome. E até hoje estou com ele. E, graças a Deus, hoje DNA Max reconhecido no Brasil inteiro. Que bacana, né? E a gente vai aprendendo um pouco mais. Então, em 2011. Sim, em 2011, inaugurei a loja. A primeira loja não foi sede neste endereço. Não, foi na 7 de setembro. Próximo à Amiga e Solda. E aí, por muito tempo, você lançou aqui pela Avenida Perimetral, no Passeiódromo, foi no ano de? Em 2012, já vim para a Perimetral. E, desde então, estou aqui localizado. Bem, então conta para a gente, né? Dentro de toda essa complexidade que é o trabalho, né? No conceito, na revenda, com as máquinas. Porque são máquinas enormes, são imensas, né? Que são máquinas focadas para atendimento aos fabricantes do bordado e do enxoval. Essa questão do serviço especializado que você realiza de atendimento, tem dificuldade a complexidade das máquinas que se renovam e inovam em modelos? Como que é a vida no dia a dia da DNA? Sim, a gente procura atender, Daniela, desde o maquinário mais simples, que é uma reta, uma costura, uma overlock, galoneira, até mesmo a máquinas computadorizadas. Hoje, com a inovação das máquinas direct drive e eletrônica, sim, dificulta um pouco mais a falta de técnicos capacitados para isso mesmo, entendeu? Porque já vem parte eletrônica, alguns têm receio de acabar mexendo nessa parte. Mas nós da DNA Max, sim, resolvemos esse problema tanto mecânico como eletrônica, mexemos em máquinas computadorizadas, melhoramos nosso atendimento, colocamos curso técnico aqui também, de máquinas computadorizadas. A questão da capacitação é importante, porque para manusear, para operar máquinas, aí é a importância de muitas vezes ter que fazer cursos, né? E para isso, vocês disponibilizam essa questão técnica? Sim, também disponibilizamos a parte do curso técnico em máquinas computadorizadas. Há uma grande cobrança para a gente fazer também o curso técnico de máquinas reta, interlocks, porém, a dificuldade nossa é muita devido ao maquinário. A gente não tem uma grande quantidade de máquinas, que para um curso desse, teria que ter umas 10 retas, umas 10 overlocks, para a gente dar um curso de qualidade. Já na computadorizada, para a gente, é mais fácil, porque com uma máquina, a gente acaba tendo condições de dar esse curso. Muito bem, fala para a gente, quando você diz sobre as máquinas mais simples, Atualmente, Bitinga ainda disponibiliza muitos profissionais autônomos que aí na sua casa ainda têm a sua máquina, prestam serviço, muitas vezes terceirizações. Juca, qual é a maior dificuldade? Por exemplo, uma máquina computadorizada, altamente moderna, surge um problema, ela se encontra lá instalada na fábrica, e há dificuldade que você tem de transporte. Neste caso, você tem equipe que vai até o local para que disponibilize o serviço de manutenção? Exatamente, Daniela. E a gente tem uma equipe, até eu mesmo, muitas vezes eu vou até o cliente, para poder estar resolvendo essas questões desses maquinários. Nessa parte de computadorizada, a gente não atende só aqui em região, e sim o Brasil todo. Temos clientes para todo o Brasil, tanto no Sul quanto no Nordeste. Ah, é mesmo? Faz um atendimento geral. E na revenda? Porque afinal de contas, nós divulgamos inclusive aqui pelos nossos veículos, através do Grupo Roque de Rosa de Comunicação, muitas oportunidades de compra, que você vende as máquinas novas e seminovas. Esse comércio em geral, ele é muito latente em Bitinga, ou você expande ele também regionalmente, às vezes até em outros estados? Sim, até outros estados também. Essa parte das máquinas usadas que a gente revende, a gente desmonta a máquina inteira, engraxa, troca peça, tudo tem que ser feito no maquinário, praticamente a máquina sai nova na parte mecânica, tá bom? Até mesmo eletrônico, se tiver algo que precisa ser trocado, ela também sai nova também. Porém, a única coisa que a gente procura manter nela é as carcaças, então acaba ficando com aquela aparência de ser usada, mas a parte mecânica sai zeradinha. Tá aí, portanto, toda manutenção, todo o serviço prestado de atendimento junto a máquinas, sejam máquinas mais tradicionais, que são utilizadas para a confecção do bordado e dos enxovais, sejam máquinas modernas, as computadorizadas, como conhecemos, DNA Máquinas, porque é o DNA que nós temos aí, que está aí correndo nas veias do Juca, que faz um trabalho maravilhoso, altamente qualificado, desde 2006, apresenta seu trabalho, e desde 2011, com a DNA presente em Bitinga. Para você que nos acompanha, o endereço, o telefone de contato, inclusive o horário que vocês realizam o atendimento, se tem aquele extra de emergência no fim de semana, ou um dia que a fábrica está precisando muito, que a máquina parou. Como funciona, Juliano? Sim, Daniela, temos sim. Muitos dos meus clientes têm meu número, eles sabem que eles podem me chamar de sábado e domingo, com eles não tem problema algum. Se precisar de uma peça, a gente acaba vindo buscar. Se precisar de uma manutenção, já cheguei em dia de feriados, dá manutenção a cliente, que eles sabem que a gente atende nesse ponto. A gente fica aqui na Avenida Engenheiro Ivanil Franciscini 3104. Porém, temos mais dois depósitos, que fica na Avenida Roque de Rosa, Antiga Japão. Se precisar, é só procurar. Porém, a nossa sede hoje é na Avenida Engenheiro Ivanil Franciscini 3104. Aqui nós também temos o ponto de coleta Mercado Livre, ok? E o telefone WhatsApp de contato? O WhatsApp é 16981354374, e o telefone é 1633415758. É o Tendura News com você. Hoje, na DNA Máquinas com o Juca. E mesmo com a perna quebrada, Juca deu o recado para você hoje. Obrigado, Daniela. Máquinas com o Juca. 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 Máquinas com o Juca.